Um pombo no xadrez. Episódio de hoje, a rosca. Como prometido, seus inúteis, aqui está. Oba, bolacha! Isso é um biscoito, seu idiota. Vocês dois estão certo. Tudo é a mesma coisa. Para mim, isso não é uma bolacha. E sim um biscoito. Ou melhor, um rosca. Do que está rindo, seu idiota? É que estou com vontade de comer sua rosca. Você sabe que Alson não falou na maldade, né? Ele não tem esta capacidade. Vamos ao que interessa. Dividir essa bagaça. Pode deixar comigo, que eu divido. Ei, tira o bico da minha rosca. Afi... Antes quero informar da minha decisão sobre a divisão. Ficará dois terços para mim e o restante será dividido meio a meio entre vocês dois. Discordo de você, Val. Defendo um mundo justo e igualitário. Por isso acho que devemos dividir igualmente um terço para cada um. Para os infernos com esse papo. Foi eu que peguei. Mas foi Alson quem a viu primeiro. E foi eu quem deu a ideia de como peguei. Quem? Quem? Ah, seu imbecil. Você cagou em meu pé. Oh, Val. Desculpa. Vocês falaram que cada um terá que pegar um terço. Isso quer dizer que teremos que ir à igreja? Afi. Que ignorante. Terço é a divisão do seu Lorpa. O que é Lorpa? É um otário. Deixa de conversa fiada vocês dois. Vamos ao que interessa e dividir logo essa caralho. Como eu disse anteriormente, tem que dividir igualmente. O caralho, seu comunista de merda. Que baixaria, seu capitalista ignóbil. Oh Nelson, o que é ignóbil? O caralho, o que é assim? Tchau, tchau. Tchau, tchau.